Assista agora no canal da gente TV Animal. Prepare-se para fortes emoções. Começando agora o programa TV Animal, o programa mais fera do canal da gente, o programa mais animal de Minas Gerais. Mais assistido também, já tá, juro. Não pode deixar de falar, claro. Crisane vai me ajudar hoje no programa de hoje. Como é o programa de hoje? Incrível! E nós temos uma novidade, uma novidade, eu adoro novidades. Eu também adoro. Dá para adiantar para o nosso público? Não, não. Olha, lembrando, eu quero falar sobre as nossas redes sociais. Fazendo o maior sucesso o Facebook do programa, facebook.com.br TV Animal. Tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook. Tem tudo. Tem tudo, tem o Zap Zap do programa. Tem também o nosso site, que você pode assistir os programas antigos, os programas do ano passado. Às vezes você saiu, você está em outra cidade, em outro país. Você pode assistir os programas antigos através do nosso site. Você sabe o nosso site? www.tvanimal.com.br Bora começar o programa? Bora, Jota Júnior! Vem você também! Vem você também! É hora de Velho Oeste aqui no TV Animal. A sua moda country, a sua moda sertaneja. Você que tem estilo, você que tem estilo próprio, né? Você que é ousado, que gosta de curtir o mood do country. Você que curte o sertanejo, né? Que gosta de uma fivela bem grande, bem larga. O lugar é aqui, no Velho Oeste. Aqui você encontra o maior mix de produtos. Botas, coturnos e muito mais. Masculino, feminino, chapéu, cintos, carteiras. Lembrando que tem um desconto especial na linha Ramarim. 20% de desconto no preço à vista. Olha só, que bota! Esse é um coturninho, né? Imperdível, né? Muito legal! Dobrável, fica estilosa. E vocês estão conferindo aí as novidades do feminino. Lembrando que aqui tem condições facilitadas em até 10 vezes, sem juros. Você pode levar 2, 3, 4 pares. Leva para o ano inteiro. Chegando aí o Cowboy Forever. Que dia que é a produção? Dia 7 de março, né? Cowboy Forever. Você já pode fazer suas compras. Imediatamente. Vai em grande estilo. A mulher que veste Velho Oeste não pega fila, não é mesmo? Não pega fila. É, passa na frente. Vitor e Léo, Henrique e Juliano. Fazendo parte aí dessa grande atração. Dia 7 de março. Endereço da Velho Oeste. Na Floriano Peixoto 703. Você está assistindo TV Animal. Mara Luísa é a mais nova integrante aqui à equipe Dark Center Shopping. Seja bem-vinda ao meu programa, Mara. Seja bem-vinda à equipe Dark Center Shopping. Qual que é a sua especialidade aqui no salão? Eu sou esteticista facial e corporal. Sou especialista em massagens, drenagem linfática e pós-cirúrgicas também. E tem outras coisas mais, design de sobrancelha, definitiva, né? Dá para fazer um trabalho interessante com as mulheres, né? As mulheres que são vaidosas, que estão sempre inovando, né? Sempre corrigindo aquelas pequenas imperfeições, né? Vem aqui para a Dark Center Shopping, né? A drenagem, a drenagem hoje... O que é? A drenagem linfática, a drenagem linfática hoje é muito procurada, né? Hoje os médicos mandam até parar de tomar remédio para fazer, né? Porque ela é desintoxicante. E tem também a questão do pós-operatório também, né? Muito bom. Que o pós-operatório é tão importante quanto a própria cirurgia em si. Isso. É porque a drenagem pós-cirúrgica, ela termina de completar a cirurgia, né? E as massagens? Que tipo de massagem você faz aqui na Dark? A drenagem é mais procurada, né? Tem a Shiatsu, né? Também que é muito procurada. Bambu-terapia, relaxante, são as mais procuradas aqui. E as indicações? Como é que é? Pedras naturais. Como é que é? Pedras naturais, massagem com pedras. Como que funciona essa massagem com pedras? São, além dela tirar a dor, elas são relaxantes, são pedras naturais. Isso melhora a autoestima, a pessoa revigora, tem mais energia? Muito, muito, muito. Dá outro ano, a pessoa vira outra pessoa. Bom, Mari, é bom marcar com antecedência? Qual que é a frequência dessas massagens? Aí cada caso é um caso. Aí a gente tem que fazer uma avaliação para ver o que é necessário. Vamos vir bater um papo com você, conhecer os procedimentos, né? Fazer uma avaliação. Isso, isso mesmo. A gente está aí. Seja bem-vindo, então, mais uma vez ao meu programa. Seja bem-vinda a essa equipe Dark Center Shopping. Muito obrigada. Tudo de bom para você. A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca-discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs. Praça Adolfo Fonseca 118. TV Animal. A gente se vê aqui. Faça como eu. Venha você também para o bar e restaurante do Lazinho. Há mais de 15 anos com aquele sabor inigualável. Não adianta você ficar andando por aí procurando, não. Venha direto aqui no Lazinho. Quer comer bem? Uma comida mineira autêntica é aqui no bar do Lazinho. É isso, né Lazinho? É, temos aqui uma variedade muito grande de várias coisas. Temos peixes, temos o nosso macarrão que é diferenciado, uma picanha muito especial. Então, estamos aqui para atender bem o cliente e estamos aguardando vocês. Lazinho, como que funciona esse buffet de massas? Ah, você serve à vontade. Escolhe os temperos que você quer, o molho que você quer, a massa que você quer. Serve à vontade. Quentinho, feito na hora. Lazinho, eu sei que eu sou frequentador, que aqui tem uma carta de vinhos também especialíssima, né? Temos, temos uma variedade de vinhos para todos os gostos. O interessante é que aqui no bar e restaurante do Lazinho você encontra desde o simples ao sofisticado. E você também pode pedir aí na sua casa, o Lazinho entrega rapidinho, né Lazinho? Temos, temos o nosso serviço de entrega. É só ligar. Telefone? 3224-3433. E vocês estão conferindo aí, toda semana eu mostro as pessoas que estão se divertindo e comendo bem aqui no bar e restaurante do Lazinho. Há mais de 15 anos, com aquele sabor inigualável. Está esperando o quê? Pensa num blog que está explodindo em Uberlândia e toda a região, no Brasil, internacional. É o blog da Drica. Drica, vem cá, Drica. E aí, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao TV Animal. Obrigada, obrigada. Você não para, né Drica? Não. É em casa, academia, é comida leve, é restaurante, é sacolão, é ajudar seguidor, não. Mas vamos falar da sua história, primeiramente, para quem não conhece, porque todo mundo conhece. Mas vamos explicar para quem ainda não conhece, que vício é esse de fazer exercício físico, uma alimentação saudável, esse blog, que negócio é esse? Como isso tudo começou? Não, eu não tinha vício nenhum e comia muito errado. Quando eu estava com 37 anos e 107 quilos, eu resolvi mudar tudo. Espera aí, quantos quilos? 107. Você tinha 107 quilos? Tinha. E agora? Como é isso? 62. Indo para 61. Está baixando ainda. Mas é isso, eu larguei a vida sedentária, larguei a comilança de comidas erradas. Comecei a comer saudável, salada, legume. E fui para a academia, que foi o passo principal também da mudança. Você teve uma orientação, uma nutricionista, um personal, uma orientação médica ou foi por conta própria? De verdade, conta própria. Não tinha ninguém, não tinha dinheiro, estava quebradaça. E falei, é o que eu posso fazer? Parei de pagar o clube, paguei a academia, fui para a luta. Em oito meses, foi 35 quilos. Eu explodi de seguidoras, as empresas começaram a me procurar. E ganhei muito apoio. Aí veio o pessoal para ajudar a Drica. Paralela a essa mudança de vida, então você criou um blog e foi postando o que você ia fazendo, é isso? Eu comecei a usar as redes sociais. Eu vi que as pessoas usavam Instagram e Face para postar o que comia, para pedir ajuda, para trocar ideias com pessoas que estavam também com o mesmo intuito de emagrecer. E nisso você forma uma rede de amigos gigantesca. Quando eu vi, eu já era incentivadora, eu já não precisava de incentivo. Hoje eu tenho mais, unindo as duas redes sociais, são 600 mil seguidores que... Por exemplo, uma entrevista dessa que o Júnior está fazendo, num piscar de olhos, vai para quantos cliques? Olha, vai ter um acesso bom no YouTube que o pessoal adora ver a Drica lá. É pesado, né? Pega pesado, né? O seu blog. É porque é muito gostoso. As pessoas veem que é com simplicidade. Normalmente dieta, listinha, supermercado. E não é. É com a comida do dia a dia. É a cabeça que muda primeiro. Depois o resto vai aleatoriamente. Drica, e como que é o seu dia a dia? Levanto de manhã, comida saudável de manhã, dou uma corrida na academia, porque malhar para mim tem que ser de manhã. Depois trabalho, volta para casa, almoço leve, mais trabalho. E se der tempo, volta para a academia ainda, porque se não tem nada para fazer, você vem pedalar na aula de bike às seis horas, né? A produção estava ali me falando, você está morando aqui na academia ou não? Às vezes eles falam, vai embora. É verdade que tem uma toquinha aí, tem um cantinho seu. Eu já uso os colchonetes daqui. Mas você come de tudo ou tem que ser uma alimentação saudável mesmo? Não pode comer aquele bacon, aquele churrasquinho, aquele sanduíche? Mentira, ele pode. De vez em quando. Pega aí uma comida gordinha a cada dois, três meses e manda ver, porque senão morre, né? E qual que é o segredo dessa transformação? É determinação, é disciplina, o que é? É disciplina durante a semana inteira, porque se você sair beliscando, comendo, aquela vontade que você tem do pão de queijo, do docinho, você põe tudo a perder. Manteve a disciplina, uma vez por mês você vai comer fora, gostoso, e você vai dar muito mais valor. E os exercícios? Ah, isso é que você se apaixona, porque o aeróbico é excelente. Aqui na academia tem muita aula de jump, de dança, tem aula de bicicleta, então esses exercícios são gostosos. E a gente descobre que a musculação não é para ganhar aquela massa e ficar monstra, ela te emagrece. Emagrece com juízo, porque tira a flacidez, então você fica bem. Eu tenho até uma amiga, inclusive, nasceu até barba, de tanto que peso que ela pegou, não tem esse problema não, né? Enorme, não vou ficar igual a ela. Não, não é ela não, não é ela não. Estou falando que eu tenho uma amiga, a produção está ali comigo, mas não é ela não, eu tenho uma amiga, porque pega peso demais. Tem mulher que pega tanto peso, aquele negócio de obsessão, que às vezes muda um pouquinho, né? Muda, mas aí já é outro tipo de alimentação, já alimentação para ganho de massa, né? Você usa algum suplemento, algum complemento, vitamina? Eu não uso, hoje eu uso, eu tomo whey, antes do treino, depois do treino, você tem que cuidar da massa magra, senão o que você faz, você acaba perdendo. Agora vamos falar do blog, quem quiser acessar, quem quiser conhecer, qual que é o endereço? Estamos no Facebook, na fanpage, o blog da Drica, com K, e no Instagram, o Azinho, o blog da Drica. A gente pode dar uma voltinha, mostrar para o meu público? Pera, em câmera lenta, em câmera lenta, meu Deus, isso é o que eu chamo, que saúde, hein, Drica? Drica, obrigado pela entrevista, sucesso, que você seja um estímulo aí para o pessoal que às vezes está descrente, acha que não tem conserto, não tem jeito, né? Mas sempre é tempo de começar. Sim, gente, eu comecei essa história com 37, eu vou fazer 41 mês que vem, então agora aqui está ficando bom. Ela fala a idade, né? Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. A minha produção ali esconde a idade dela, todas as vezes ela esconde. Ela fala que ela está com uns 40 e poucos, mas ela fala que tem 28, 27. Ah, aos 41, a vida começa aos 40. Tá certo, então, vamos embora para o exercício, então? Vai lá, vai lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar com uma sapateira R$ 99,90 para 21 pares, montável e desmontável, fácil de montar. Temos também organizador de peça íntima. Esse organizador vem dois para peça íntima e dois portas sutiã e de brinde você ganha um antimofo por R$ 69,90. Temos também uma novidade no mercado, chegou para a gente recentemente por R$ 29,90, que é o dobra fácil. O que é um dobra fácil? Ele auxilia você a dobrar camisetas para organizar sua gaveta e seu espaço melhor. Temos também o vacuum bag, que é o vácuo para você tirar das suas roupas e guardar ela, diminuindo o volume em seu guarda-roupa. E para deixar os nossos clientes mais felizes, vamos manter a passadeira essa semana novamente, de R$ 379,90 por R$ 299,90. A passadeira que todo mundo já conhece é aquela que passa a vapor suas roupas direto no cabide, coxina na parede, lençol na cama. Lembrando que é a semana da organização aqui na Multicoisas, né Diego? Isso mesmo, semana da organização na Multicoisas, com dois endereços, Pratic Shopping Terminal Central e Center Shopping Loja 70. Multicoisas, soluções para o seu dia a dia. O melhor happy hour, ambiente familiar, atendimento personalizado, autêntica comida mineira e um tempero de dar água na boca. Prado Lazinho, há mais de 15 anos, sabor inigualável. Está vindo um evento, uma grande festa que você está organizando aí, que evento é esse? A festinha, né, já é antiga também, igual nós dois, Keep On Rocking, lá no Palmeiras, dia 28 de fevereiro, último sábado do mês, para começar um ano bem com rock and roll. E o que o pessoal vai conferir lá na Keep On Rocking? A Keep On Rocking esse ano a gente está fazendo um pouco diferente, trazendo três bandas da galera nova, que está aí despontando Uberlândia na região, e uma banda tradicional, que já toca nas casas noturnas, que é a Made of Steel, com a participação da Fernanda Viola. Bacana então, hein? Vai ter muito rock and roll lá então, hein? É rock and roll, classe do rock, pop, não é um rock pesado, é todo tipo de rock. É uma festa bacana, vai começar 9 horas da noite, 21 horas, com a banda Ilustres, depois Rota 44, aí na meia-noite, Made of Steel, com a Fernanda Viola, participação Fernanda Viola, e depois para fechar, com a Efeito Reverso. Bacana isso, hein? E quem quiser adquirir os ingressos, quem quiser saber mais informações sobre o evento? Os ingressos promocionais estão na mão das bandas, 10 reais, até depois do carnaval um pouquinho, não tem jeito de não comprar, né gente? Depois do carnaval, depois, segunda-feira da semana, vai para 20 reais os ingressos, vai estar vendendo na Wave Point, na 775 Center Shopping e no Bar Saideira, o Bar Oficial da Festa. É um telefone assim também, quem quiser incrementar a festa, quem quiser participar, ajudar, vender, comprar? Liga para mim mesmo, 9978-0475. E para o Júnior também. É, liga para a gente. Ó, lembrando que você que está duro, está quebrado, mas está querendo ir na festa, tvanimal.com.br. Tem 10 convites lá, se você for esperto, com certeza você vai levar o seu na faixa. E o nosso programa hoje, como é que está? Bombando. Ah, vamos lá então. É hora de New Car Veículos, aqui no TV Animal, carros novos e seminovos, com garantia, procedência, você encontra aqui na New Car. Olha só que carro top de linha, para você chegar arrasando nos eventos, nas festas. Esse aqui é um Fusion 2010, banco de couro, automático, rodas de liga leve, teto solar. É o top de linha, esse carro de 53,500 por 51 mil. Oportunidade única aqui na New Car. Bate um papo com a equipe, com certeza você vai ter a melhor taxa de financiamento do mercado. E ainda valoriza o seu usado na troca. C3 2012, exclusivo. É o top de linha. Esse carro aqui, sem detalhes. É um carro para você comprar, sair, viajar, passear, trabalhar e fazer sucesso aí no seu dia a dia. Olha, de 29,500 por 27,500. O preço está bacana, viu? As melhores taxas de financiamento do mercado você encontra aqui na New Car. Bate um papo com o Robson, bate um papo com a equipe, com certeza você vai fazer um grande negócio, um excelente negócio. Lembrando que os carros aqui da New Car são carros seminovos, carros com cheirinho de carro zero. Civic 2007, carro completíssimo. Ó, você andar de Civic por 31,500 só aqui na New Car Veículos. Carros novos e seminovos é na New Car Veículos. João Pinheiro, 3532, telefone 3232-4000. Veículos novos e seminovos é na New Car. TV Animal, nos melhores eventos. Show do Metallica Cover. Os caras vieram de São Paulo. O melhor show do Metallica do Brasil. Do Brasil e do mundo, né, gente? Juliano, que evento é esse que está acontecendo aqui hoje? Cara, é um evento de muito rock and roll. A gente costuma fazer alguns eventos aqui na casa, fizemos já de Flash House, enfim, vários segmentos, mas esse é de puro rock and roll. E hoje com a banda The Four Horsemen, que é a banda mais top, mais fiel do cover do Metallica do Brasil. The Four Horsemen, cover do Metallica, prestigiando aqui a noite de hoje, bombando aqui. Gente, dizem que vocês são os melhores mesmo, quando o assunto é o Metallica, né? Deixa eu não convir falar isso aí não. Em Minas, inclusive, o comentário é esse, né? Ah, que bom. Já estiveram aqui em Uberlândia, já não? Não, eu não, não sei. É porque eu entrei na banda faz pouco tempo, né, em setembro do ano passado, então é a primeira vez. Tem quanto tempo que vocês fazem esse cover? A banda já existe há 12 anos. O Marcelo é o mais novo integrante da família. É uma banda já com um bom tempo de estrada, quase 13 anos, né? Mas, gente, a banda já esteve aqui em Uberlândia três vezes anteriores, em 2008, 2009, 2010. E a gente está bem feliz de voltar aqui, cara. E tem um público bacana aqui hoje, né? Vocês estão preparados para fortes emoções aí, detonar o rock'n'roll? Olha, meu... Eles estão preparados. Essa é a pergunta. O que vocês prepararam para o show de hoje? Só porrada. Quebrar tudo. Ninguém fica parado, né? O Márcio geralmente é delicado, assim. Eu vejo que está acabando com tudo, né? Ah, estamos aí, né? Gente, e por que vocês escolheram Metallica para fazer cover? Na verdade, isso é uma coisa difícil de responder, porque... É quase como uma paixão, e isso aí aflorou na gente, e o lance de tocar foi muito motivado pela paixão pelo Metallica, principalmente no meu caso. E eu acho que isso aí acabou conduzindo tudo, né? Fazendo com que a gente fundasse essa banda cover, e fizesse esse trabalho de interpretar o Metallica, sobretudo nos anos 80 e 90, que a gente vem fazendo até hoje. Conjurados é um motoclube aqui de Uberlândia? É um motoclube que nasceu agora, nasceu da ideia de liberdade. A gente fazia parte de outros motoclubes. E o que a gente decidiu? A gente quer liberdade, a gente quer viajar, a gente quer rock and roll. Então a gente quer viver, a gente quer curtir o que o motoclismo nos proporciona. E a melhor maneira que a gente achou é isso aí, é ser conjurado, mano. É, tá vendo só? E interessante que combina o rock and roll com o motociclismo, né? Esse é o ideal, é ter liberdade e estar sempre rodando. O grupo de vocês é um grupo aberto? Pode entrar outros participantes, é fechado? Como é que é isso, cara? É complicado. Tá lotado? Não, não, não tá lotado. É assim, pra seguir a ideologia nossa, vai ser mais complicado, porque vai ser bem, bem, bem difícil mesmo. Então, tipo assim, vai ser nós cinco e vai ser bem difícil do cara entrar. O que vocês tocam? Que moto vocês tocam? Tem Harley, tem uma van, tem Titã, tem tudo. Independente da marca, da cilindrada, nós estamos juntos. É o espírito do motociclismo, é rodar. Lucas e Paulo Vitor são os ilustres, maior banda de rock and roll aqui da região. Vocês estão hoje trabalhando ou estão curtindo? Os dois, os dois. Isso aqui é o bom, né, gente? É trabalhar e curtir, não tem melhor, né? Com certeza, ainda mais esse ambiente aqui, todo mundo curtindo. E que só é esse que vocês fazem? A gente faz uma coisa bem diversa, mas entre as influências tem bastante ground. as coisas assim dos anos 90, então é bem interessante. Canções de vocês também ou mais cover? Então, o foco da banda é exatamente as nossas canções, as nossas músicas que a gente faz. O repertório, a grande parte são músicas nossas. E como é que tá o rock and roll aqui em Uberlândia? Tá bacana? Como é que é? A cena tá crescendo, tá precisando de mais festivais, mas ela tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá tendo apoio bem forte da galera. A cena tá crescendo e tá hermoslo. A Sebo CDs completa 17 anos. CDs, DVDs, LPs de músicas e filmes raros. Rádios, toca discos antigos. Venha tomar um café e matar a saudade. Sebo CDs. Praça Adolfo Fonseca, 118. Como eu estou? Estou bem, é? É? Ô, Crisane, Ô, Crisalho, por favor, ué Bora Você tem noção quanto que custa um minuto do meu programa? Aliás, é só falar comigo, Jota Júnior É, porque você tá lá enrolando, se embelezando aqui na Dark E eu tô aqui te anunciando pro meu público, você lá se embelezando Mas aqui é o lugar na Dark, o lugar que as mulheres adoram Aliás, os homens também, viu? É, o Dark for Men, claro Claro, o Dark é o lugar E você estava se produzindo pra quê? Eu? Porque hoje eu tenho compromisso É, é trabalho Garota cheia de compromisso, né? Claro, se você quiser agendar o horário comigo, Crisane Ferreira Contato do programa TV Animal, é comigo mesmo Olha, lembrando que TV Animal é o programa de maior audiência nas Minas Gerais No Brasil, porque nós somos acompanhados pela internet, Facebook, FaceTruque Aquele negócio todo, Zap Zap, tá todo mundo seguindo a gente Aquele negócio, Instagram, aquele negócio todo Dezesseis anos consecutivos Sem falhar um mês, uma semana, né? E é o que eu digo, Crisane, TV Animal, de 15 anos atrás A Crisane, inclusive, ela foi parceira nossa há 15 anos Não vamos falar 15, vamos falar 12, né? 12, 13, né? Há muitos anos atrás Sempre foi da área comercial Sucesso Você quer anunciar no programa De maior audiência, de Uberland, de toda a região O único programa que o Jota Júnior vai na sua empresa É o único É o único Não tem outro, entendeu? E toda semana a gente vai Aqui a gente não fica rodando aquele comercial repetido, não, né? Enche o saco aqui lá, né? Aquele comercial repetido Tem gente que tá falando do Natal até hoje Isso não pode, né? Não E é com a gente No programa TV Animal Crisane Ferreira, 9640-0040 Vem você também Pro canal 15 TV Animal com o Jota Júnior Ô, Crisane, todo mundo fica me perguntando É caro anunciar no TV Animal? Não O custo-benefício é muito bom Você tá no melhor programa do canal 15 Com maior audiência E os preços Só a Crisane pode falar pra você Então agenda o horário comigo É isso aí Faz animal, então Faz animal Aí, ficou bom aí, diretor? Você assistiu TV Animal Apareceu aqui Virou notícia Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho